Este 7 de setembro vai entrar pra história! Pra história da sua vida! Nem sei explicar, é difícil, na hora a gente vai gritar, quer pular, quase matei todo mundo do coração. Independência do aluguel! A edição especial do Trilegal tem 4 casas mobiliadas. Duas delas vêm com o Toyota Etios na garagem. E são 20 motos nas rodadas especiais. Trilegal T da Independência! 4 casas, 2 carros e 20 motos! É só no Trilegal! 3 casas, tipo 1 casas, 51位 e 56ê...